Estamos em Piedade, Jaboatão, indo para Olíndia, em 300 metros, gira à esquerda. Vamos pegar a orla de Piedade até o Pina. Vira à esquerda na Avenida Boa Viajé. Deu 208, 19. 208, saindo lá de Camaragibe. Isso quer dizer, botou em Camaragibe e não deu para chegar até aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o parque Dona Lindu Mãe de Lulha Lulha lá Do lado esquerdo Do lado esquerdo o parque Dona Lindu Tem alguma coisa ali Estão abertos ali E aí 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 Tempo estimado em tráfico Oito minutos Oito minutos Tchau 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 Você colocou o tatame e esse colchão por cima, não fica bom não? Acho que sim É o tatame E como é o nome do negócio que é pra judô que na academia tem, eu não saio não Tem carros, não é um carro, carros Parado Só vou sair Eu fui uns 90% aqui no manual Tive a impressão que ele trava ali no 2 Vou completar na marcha 6 E travar no 2 significa o que? Sim Significa que ele vai no máximo uns 100 Adivinha Não tem jeito não É o bebê Não era um M não? Não, bebê Ficou Cuidado Nos dias O que? Não tem jeito Vamos lá. O tio dormiu lá, encostado no poste, mas não foi deitar na cama não, com medo. Quando? A coisa de tarde. Ah, foi? É. Com medo de ficar. É. Tarde. Ah, o vídeo ainda tem. Ele fez Nisek, leva ele no mercado, para ver tudo. E cadê Luiz? Tarde. Em 1.7 quilômetros, mantente a la izquierda, hacia a avenida Boa Viajem. Ai, Deus. Dona, por favor, fica aí, amanhã eu te levo. Não. Caramba. Cumpri, então. Depois eu vou ver a marca. Ainda parece que a porta dele vai para o lado. Seu Tito. Aqui é mãe contra a mão, meu senhor. Seu Tito. Então, soube aí para... Ainda parece que a porta dele vai para o lado. OHA Tem... Boa hora... OHA Tem... E aí E aí E aí Câmara de semáforo reportada mais adelante. 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 Música 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 O Teg não vai ter O Teg não vai ter Eu vou fechar Ela está vindo até aqui Olha o movimento Não vai te chupar não Ah... Ai... Ai... Em 300 metros. Para permanecer a la derecha usa os dois carriles de la derecha. Mantente a la derecha hacia Avenida Caisto Apolo. Em 400 metros. Mantente a la derecha hacia Avenida Profesor Arthur Lima Cavalcante. Queria ir a visitar o termoso. Cabe fare nave na China. Retrà damit a la derecha hacia Avenida Profesor Arthur Lima Cavalgant. A direita da Avenida Cruz Cabo Gato. Existe um posto de evidência interna Não é um gelado? É, mas não tem, ainda o pequeno dele é grande Fazer um macarrão para eles 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 Fazer um macarrão Fazer um macarrão Continuar com o cão Talvez Aqui é 60 Vou me depois descrever e só vai ter no próximo Eu queria vir aqui, mas não acho, não tá? Não Tinha que ser o almoço, né? É, porque é como é que é só A dor em chão Acho que é, né? Ékingo Ai, né? E em casa Já? E lá? Certo Entra Mantenha-se à esquerda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está fechado. Está fechado. Está não. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL